O que eu gosto de achar mais que é isso. Mas aí você vai ter várias e várias mudanças do capitalismo ao longo desses últimos tempos. E dos anos 80 para cá, a gente tem algo que é basicamente a financiarização do capital. Aí você tem a globalização, você tem a abertura de capitais, fluxo de capitais por todos os países, etc. E isso vai culminar no que a gente vai chamar hoje da próxima fase do capitalismo, que é justamente o capitalismo woke. Que ele tem essas três vertentes. O ecologismo. Que é o ESG. Então, tem o ecologismo, que é basicamente só os ambientalistas. Tem a agenda LGBT e tem o ESG. E o ESG, a gente fala muito de crédito social na China, que meu Deus do céu, isso é horrível e tal. Mas acontece que hoje o crédito social já está sendo implantado no Ocidente através do capital com o ESG. Então, a gente enxerga o woke justamente como uma expressão disso. Como a expressão moral de um novo arranjo social, de um novo arranjo de produção, de uma nova fase do capitalismo, que é justamente o capitalismo woke. E o que vai ser produzido e como vai ser distribuído vai ser justamente ditado por essas novas normas aí que vêm com o wokeismo. Tem que ser diverso, tem que ser parará, pururú. Tanto que até agora, vocês aqui que são do cinema, até no Oscar agora você vai ter isso, né? Você vai ter que ter... Principalmente, né? É, porque é o Beautiful People, né? A galera cheirosa que... É que atravessa... Atravessa tudo, né? Porque eu estava conversando esses dias, inclusive, com um empresário, que agora ele está com dificuldade, porque foi imposto, porque através de lei, o tamanho da empresa dele, ele precisa ter cotas, né? De negros trabalhando na empresa dele. Só que, pô, nós estamos em Santa Catarina, em Joinville. Sim. E onde que acha tantas pessoas, né? Sim. E aí... E aí isso foi o que eles falaram. Não, a gente contrata, a gente tem que contratar, mas não achamos, não tem. E a decisão foi a que te vira. Traz de fora. Mas uma parada que eles fizeram é... Tipo assim, durante muito tempo a esquerda tentou, por vias políticas, implementar a sua ideologia. Ideologia progressista, assim, identitária. E não surte muito efeito, porque esse tipo de coisa ou não passa, né? Num sistema democrático funcional, porque você tem o equilíbrio ali das forças de várias vertentes políticas, e isso é muito radical para a maior parte das pessoas. E, enfim, politicamente não funciona tanto, e eles foram pela via do próprio capital, né? Nos próprios termos marxistas, que é através desses créditos, né? O crédito de carbono, o crédito de não sei o quê, que culminou no SG, né? Porque aí eles tentam, não pela via política, governamental e tudo mais, mas dentro da própria iniciativa privada. Porque aí você gera, assim, você vincula o investimento de quem tem o capital, que são os grandes investidores, os grandes fundos e tudo mais, com essas condições. Ó, eu invisto na sua empresa contanto que você siga esses e esses critérios. E aí esses e esses critérios são quando efetivamente eles implementam isso. Então, assim, as grandes empresas, tipo o Disney, a Laira 4, eles não querem, eles não implementam isso porque eles acreditam nessas pautas. Eles implementam isso porque, com isso, atendendo esses critérios, eles vão, não, eles vão ganhar a grana dos investidores. E, junto com isso, ainda tem a questão da guerra cultural, né, do modelo granskiano, né, de Gramsci, que falou assim, ah, a gente não vai ganhar politicamente em vias democráticas ou mesmo da revolução, mas a gente consegue implantar, né, se infiltrar na cultura através das universidades, da mídia e das empresas, do RH das empresas. E eles foram bem-sucedidos, né? Isso, e aí tem essas duas forças que vão se juntando, você vê o pessoal saindo da faculdade, já militando essas ideias, essas pautas identitárias, que vão ser a próxima geração de gestores ou dos RHs das empresas, que vão dar aula, então, que vão perpetuar esse ciclo, e que vão acabar, ou para as artes, né, para o pessoal cheiroso de mídia, de entretenimento e tudo mais, ou vão virar líderes mesmo, tipo, líder político, líder de empresa, enfim, esse tipo de coisa. Basicamente, toda a burocracia estatal do Ocidente, hoje, ela é progressista, né, toda. E tem outra entidade da burocracia estatal, que o Zeno falou, que é a imprensa. Sim, isso. Que também é completamente esquerdista, que sai das universidades, obviamente. Você fez publicidade, você falou, né? Muitos desses publicitários foram trabalhar em jornais, eles são extremamente esquerdistas, e eles têm uma narrativa política, né? Porque, desde que a imprensa, ela foi, ela surgiu, né, pós-iluminista, ela, pós-revolução francesa, ela serve como uma arma política, né? É, não, na minha faculdade era eu e outro cara, assim, que era de direito. O resto era, tipo, a gente ficava nada de boa, né? Que eu não queria mais apanhar. Não vai meter esse outro...